Impulso. Iniciar uma ação capaz de mudar a rotina, a vida ou a história. Confiança. Empreendimentos, inovação e negócios que conectam o ensino ao mercado. Transparência. Clareza e respeito nas tarefas que influenciam as questões públicas e privadas. Cooperação. Práticas articuladas que dialogam com os valores democráticos e sociais. Referência. Lugar de atendimento moderno, qualificado, divisão ampliada e constante evolução. Inclusão. Soluções para problemas do espaço cotidiano, desenvolvimento urbano e tecnológico. Responsabilidade. Serviços que promovem, cuidam e atuam na prevenção da saúde. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que, com confiança, investem em temas sustentáveis e no empreendedorismo. Que, com cooperação, expandem a criatividade, incentivam a cultura e encorajam vivências. Que, com referência, transmitem segurança para trabalhar pela saúde e bem-estar da comunidade. Que, com inclusão, solucionam as demandas do presente olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. O PF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo.